Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Maradicas e receitas chegando para mais um vídeo. Meninas e meninas, eu peço que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de todos vocês e derrama chuva de benção. E vamos mais um vídeo? É! Vou fazer um bolinho já para o lanche da tarde. É! Então a gente tem que começar cedo dando o pontapé inicial para começar a nossa rotina de casa, porque se deixar para de tarde não dá tempo. Então para aproveitar que eu estou com sangue quente, que eu estou aqui na cozinha, nos meus afazeres, vou limpar umas coisinhas, poucas coisas que o Carlos trouxe do mercado e falei, vou fazer um bolinho. Ele está lá no terraço fazendo barulho. Então vocês ignorem meninas e meninas. Vou fazer um bolinho para a gente lanchar de tarde, que tem na massa banana. Vai levar duas bananas pratas cortadinhas assim, olha. Assim. Vai levar duas xícaras de chá bem cheias de açúcar, duas xícaras de chá bem cheias de açúcar, duas xícaras de 240, a minha é essa grande de 240, olha aqui, ó. Uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de leite e quatro ovos, ó. Já quebrei eles aqui e uma colher de sopa de fermento, já está tudo aqui. E eu vou colocar 50 ml, 50 não, 60 ml de óleo. E, por que eu não vou botar uma xícara de chá cheia? Porque eu quero usar um pouquinho de margarina na massa desse bolo. Porque eu gosto bolo com margarina também. Então aqui eu coloquei 60 ml de óleo, está aqui, ó. 60 e a metade da xícara de chá. E três colheres de sopa de margarina, está aqui, ó. Tá? Porque eu quero esse bolo assim, bem gostosinho e fofinho. Já untei a forma só no fundo, está vendo? Para o bolo não abaixar. E vou bater no liquidificador. Vou bater tudo aqui. Então vamos lá, ó. Vou mostrar. Está tudo separadinho aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês, olha. Os ingredientes, está vendo? Ó. Tudo separadinho. Deixa eu trazer mais para cá. Olha lá. Tudo separado, ó. Está vendo, né? Separei tudinho para vocês verem. Tudo organizadinho. E vocês fazerem em casa também, tá? Lembrando a vocês, que é o que eu faço para a minha família, tá, meninas e meninos? Vocês devem ter alguma receita de vocês. Se me cortar, é para melhor vocês verem aqui. Tá bom? Ó. Chegar para cá. Melhor vocês verem aqui o liquidificador. Aqui, ó. Está dando para ver, né? Então vamos começar com os ovos. Ó. Bate o ovos. Primeiro. O açúcar. Ui. Aí eu aqui um pouquinho. Mas não tem problema não. Só um pouquinho aqui. Uma poeirinha de açúcar. Não tem problema. Pronto. Já limpei. Vamos bater bem batidinho esses primeiros ingredientes aqui, ó. O óleo. A margarina. É rápido. É aquela receita que você tira assim e fala, é essa que eu vou fazer hoje. Por quê? Não vai me ocupar muito o meu tempo. Lembrando que é o que eu faço aqui, tá? Se vocês têm outra receita. Ó. Já mostrei, né? As quatro bananinhas. Pode ser prata, banana d'água. Essa é prata. Vamos bater isso aqui primeiro. Depois eu boto o leite. Vamos bater isso aqui primeiro. Vamos bater o leiteiro. 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 Dei uma batidinha Agora eu vou dar uma misturadinha aqui Pra margarina ser soltada aqui Um pouquinho Agora eu acrescento O leite Mas não vou botar tudo não Vou botar de uma xícara Vou botar metade Se eu precisar depois eu uso o restante A metade E as banana Tá pegando aí meninas e meninos Olha Natasha Faz aí o seu lanche Aquele bolinho rápido e fácil Agora vamos dar uma boa batida aqui Certo meninas? Tem dificuldade? Nenhuma né? É rápido Ó Agora vamos bater bem batido E aí Vamos lá. Bati. Ó, bem batidinho. Olha, agora vamos passar pra cá, passa um pouco da massa pra cá e vai botando aos poucos a farinha. Ó. Vai misturando. Pode ser que precise daquela metade do leite? Pode, mas pode ser que também não precise. Então, eu já fiz logo uma xícara, caso eu venha precisar. Ó, certo? Peneirei a farinha de trigo. Eu podia bater a farinha no liquidificador, podia bater no liquidificador, mas eu prefiro bater aqui na mão. Não pode estar batendo muita farinha, né? Farinha de trigo não pode estar batendo muito. Eu fui aprendendo ao longo dos anos, que eu fui começando a fazer os meus bolinhos. Dei muita cacetada, hein? Olha que muitos bolos meus ficavam solados. Mas eu não desistia errando, que a gente acaba aprendendo, né, meninas e meninos. Então, tá um cheiro tão bom de banana aqui, meninas. Aqui, tá vendo? Vai precisar da outra parte do leite, mas é assim mesmo. Vamos lá. Agora, eu coloco o restante e vou mexer agora. Tá vendo como é fácil e rápido esse bolo, Natasha? Ó. Agora a gente vai botando aos poucos, ó. Não tem dificuldade não, ó. Esse bolo já é para o lanche da tarde. E aí a gente começa a fazer as coisas, não tem que parar, né? Já que eu já estou aqui na cozinha, eu já começo logo, ó. A outra metade, agora é só ir mexendo. Ó. Botei esse óleo para dar, deixar a massa mais úmida. E a margarina, né? A massa fica levinha. Se vocês quiserem colocar um pouquinho de canela aqui, quem gostar, pode colocar. Eu não quero colocar. Mas se colocar também, não tem problema. Vai ao gosto da pessoa. Se quiser colocar um pouquinho de canela, que a banana, né? Puxa para uma canelinha. Ó. Agora eu vou batendo assim, ó. Ó. Que rápido. É só botar agora o fermento. Uma colher de sopa. Ah, ainda tem o restante ali, ó. O restante aqui da massa. Olha como é que ela vai engrossando. Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? Mas é assim mesmo. A gente são tão ocupadas que a gente vai esquecendo as coisas. Agora é só botar o fermento e ir para o forno. Tem dificuldade para fazer esse bolo? Não tem. Bem misturadinho, bem batidinho. Tchau. 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 sabe o que eu vou fazer eu botei duas xícaras de 240 ml dessa aqui ó eu botei duas xícaras dessa que eu vou fazer vou botar mais meia xícara meia vou botar mais meia xícara eu tô sentindo tá pegando né então eu não quero perder o meu bolo tá vendo como é que a gente dona de casa a gente temos que pensar ó vamos pegar meia xícara vou peneirar aqui um pouco tá vendo quando vocês for fazer vocês ver porque às vezes tem um ovo que é grande demais tem outros que são pequeno como ovo tava pequeno eu botei quatro ovos né e duas xícaras de chá duas xícaras de 240 ml de farinha de trigo mas eu tô sentindo que a massa ela pede um pouco mais então se ela pede eu tô vendo aqui eu coloco dá tempo de colocar né meninas porque vocês têm que ver isso quando vocês estão fazendo a massa de vocês que aqui tiver que mudar alguma coisa agora é hora ó então vocês viu que eu botei duas xícaras de chá de farinha de trigo nesse bolo e agora eu peguei mais meia xícara ó que depois que eu bati ali rendeu achei que tá muito líquido eu quis acrescentar não é não meninas mas agora vamos bater com esse aqui ó vai misturar mais então o que que eu usei aqui quatro ovos uma xícara de chá de leite duas xícaras e duas xícaras de chá de açúcar se quiser mais doce é com vocês eu usei duas xícaras de chá bem cheia e duas xícaras de 240 de trigo e mais meia dessa daqui 60 ml de óleo e 3 colheres de sopa bem cheia de margarina e agora eu vou acrescentar o fermento e meu bolo vai olha a massa tá vendo olha que massa bem batidinha pena que a maizena acabou eu gosto de fazer bolo com maizena e a maizena deixa o bolo muito mais fofo ainda olha vou mostrar pra vocês olha tá vendo ó se vocês tiver a maizena nem precisa botar a meia xícara de trigo você pode acrescentar uma xícara de maizena olha olha meninas e menina se você ver o bolo como fica tão fofo forno tá quentinho tá quentinho minha forma já tá aqui né vou botar o fermento e forno vou usar esse aqui pra acabar com ele eu sempre gosto de peneirar ó quando a gente tá fazendo as coisas na cozinha agora é hora se faltou alguma coisa se é hora de acrescentar né e tudo na vida a gente tem experiência tem aprendizado é assim que a gente vamos acertando as coisas ó fermentinho já tá peneiradinho ó agora só envolver devagarinho assim ó espero que vocês goste faz esse bolinho para tomar café é um bolinho diferente né você botou na massa a banana o júnior ele não gosta de torta de banana eu queria fazer torta de banana mas como o júnior não gosta pronto bem misturadinho o fermento agora vai para o forno ó meninas façam aí aí vocês escolhem se vocês querem bater a banana na massa se você quer amassar ela e botar depois na hora que estiver misturando a farinha de trigo tá pode fazer assim também eu já fiz assim mas hoje eu quero bater ela para ver se o júnior come e não fica fazendo cara feia torcendo a cara o bolo eu quero que ele coma esse bolo aqui também olha tá vendo vai para o forno bem quente acertar aqui a temperatura e já foi agora eu vou lavar essas coisinhas aqui mas antes eu vou mostrar algumas coisinhas que seu Carlos trouxe que eu tenho que limpar é assim o dia todo a gente fica o dia todo trabalhando bem de casa é todo dia as mesmas coisas meu Deus mas a gente temos que agradecer a Deus né então deixa eu mostrar rapidinho as coisinhas que seu Carlos trouxe para ele olha meninas mais serviço para mim ele trouxe três guaraná e uma coca para lavar ele trouxe mais um suco de caju ele trouxe duas lâmpadas dessa só que uma já queimou a gente já colocou para cá mas eram duas ele trouxe mais um pacote de biscoito com três separado olha esse biscoito aqui ó está aqui mais da vaquinha que ele está numa fome somissão de comer biscoito da vaquinha mais um tudo para limpar e mais um pacote de pão de forma tá vendo passar álcool e tudo quanto ele gastou aqui ele comprou duas coisas lá para a mãe dele sei que o total do que ele gastou hoje no mercado 39 e 5 centavos 39 reais e 5 centavos nisso aqui quase 50 reais né meninas né olha só ele pagou no chuchu que ele comprou para a mãe dele eu não entendo isso meninas eu não entendo ele pagou tava um quilo tava 1,49 ele pagou 1,53 repolho ele pagou 91 centavos eu ainda não tô entendendo alho 37 37 gramas o quilo do alho tá 18,99 ele pagou 7 reais e 2 centavos ainda não tô entendendo ainda e cenoura ele pagou 2,29 aí que eu não tô mais entendendo mais nada aí ele pagou na cenoura aqui o quilo tá 2,29 ele pagou 1,63 extrato de tomate ele pagou 6,39 olha a cara olha a cara dessa pessoa que nos fala depois eu vou falar vou falar porque eu não sou baú para guardar nada e leite de coco que não foi pra cá ele pagou cadê o leite de coco essa notinha é de hoje peraí vinagre leite de coco extrato de tomate ué peraí tem que ver certo pra mim não fazer confusão peraí será que é essa aqui agora eu já nem sei mais meninas não é essa notinha aqui não peguei enganada eu não sei aonde Carlos botou a notinha peraí 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 eu não sei aonde Carlos botou pão de forma é essa não é essa aqui olha olha aqui ele pagou não meninas aquela nota aquela ali já é outra nota ele pagou nisso daqui e outras coisinhas que ele trouxe lá pra baixo ele pagou 53 reais e 59 centavos olha que ele comprou pão de forma mostrei pra vocês biscoito mostrei pra vocês lâmpada mostrei suco mostrei guaraná mostrei coca colinha mostrei biscoito esse piraque foi lá pra baixo azeite lá pra baixo papel toalha lá pra baixo ele pagou 53 reais e 59 centavos agora eu vou falar vou porque eu não guardo dinheiro vou guardar minha língua na boca se eu faço as coisas aqui se eu faço almoço ele leva pra ela se eu faço um bolo ele leva pra ela se eu faço uma sobremesa ele leva pra ela se ela não pode estar fazendo as coisas porque pede legumes azeite leite de coco biscoito tudo bem pra ela lanchar quando ela quer ela faz sopa quando ela quer ela faz salada de legumes quando ela quer ela lava alface quando não quer aí fica tudo pra mim entendeu? então tem coisas que não entram na minha cabeça gente não entra o dia que eu estou mais atarefada aí quer tudo quer arroz, feijão, legumes ou salada uma carne ou um frango tem dia que só quer só o arroz e o feijão que faz carne lá tem dia que não quer salada porque faz lá porque que não faz o arroz e o feijão já que o arroz faz tão rapidinho o feijão faz tão rapidinho aí Carlos vai e fala pra mim ah mas ela não tá aguentando com nada então por que que pede as coisas? então faz tudo aqui não é? porque o dia que eu tô mais atarefada em casa que eu tenho outro trabalho pra fazer eu tenho que dar taca a preocupação de fazer mais quantidade menos isso ah não quero ah eu quero olha só vou falar uma coisa pra vocês o que dizer nessa situação né? eu só posso falar uma coisa pra vocês eu fui tão massacrada por ela ela me massacrou tanto ela me humilhou tanto agora olha só o que restou pra mim não tô jogando na cara não tô falando pra vocês porque tem muitas pessoas que gosta de humilhar a outra não lembra que tem o dia de amanhã alguém já ouviu falar na lei do retorno a lei do retorno a lei do retorno chega e chegou e tudo que eu falei eu estou vendo porque os olhos de Deus ele tudo vê quem tanto me humilhou agora olha é a Mara pra fazer comida é a Mara faz um bolo a Mara faz uma sobrança eu só não vou arrumar a casa ah não vou não vou porque não dá é demais pra mim então meninas e meninas desculpa o desabafo mas eu não consigo meninas eu não consigo tá? agora a Luna tá chegando porque chegou o filho dela lá embaixo a Luna fica assim então ó desculpa aí quem gostou desse vídeo deixa aquele joinha porque o Youtube nos pede pra gente falar então não querendo ser chata mas nós temos que falar são regras e regras são pra ser cumpridas então se você deixou o seu joinha muito obrigada se você não é inscrito entra aí se inscreva aperte o sininho da notificação aquela parte toda vai lá na comunidade curte as fotos deixa um recadinho bacana pra mim ou na comunidade ou lá nos comentários se quiser deixar o WhatsApp se sinta a vontade beijo pra todos os inscritos do canal e mais uma vez por favor me desculpa porque eu sou assim eu sou natural eu falo o mesmo é o que eu tenho pra hoje menina acontece as coisas eu tenho que ver porque é notinha pra cá porque comprou pra lá é notinha pra cá porque comprou pra cá se não pode fazer nada então assuma que não pode gente qual o problema da gente falar não, eu não consigo mais não, não entrega os pontos não, eu não consigo e acabou mas sabe o que é o orgulho? o orgulho? na vida a gente não leva orgulho não vamos abaixar um pouquinho o nariz? vamos ser mais humildes? vamos? até o próximo vídeo meninas desculpa